Ontem perto de você, eu era um explorador Fui além fronteiras te encontrar E ruas novas me perdi Fui às profundezas sem poder voltar Você partiu deixando a escuridão O amor que levanta o sol se foi Eu quis voltar, morar em outro lugar Mas vou rumo ao sol de nossos corações Ontem perto de você, eu era um amador Dei aquilo tudo que pensei ter dentro do coração E nessa estrada sigo até encontrar você Você partiu deixando a escuridão O amor que levanta o sol se foi Eu quis voltar, morar em outro lugar Mas vou rumo ao sol de nossos corações E nessa estrada sigo até encontrar você Você partiu deixando a escuridão O amor que levanta o sol se foi Eu quis voltar, morar em outro lugar Mas vou rumo ao sol de nossos corações Eu quis voltar, morar em outro lugar 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 Eu quis voltar, morar em outro lugar